Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo eu já trago-vos um especial do carnaval aqui na minha cidade. É verdade, o carnaval aqui foi no dia 1 de março, sábado. Para quem não sabe, eu moro na Suíça, no cantão de Apenzel. Mais propriamente no cantão de Apenzel interior, porque o cantão de Apenzel é dividido em dois semicantões, o Apenzel AI e o Apenzel AR, que é o Apenzel interior e o Apenzel exterior. Eu moro na Apenzel interior e o carnaval aqui aconteceu no sábado, dia 1 de março e eu decidi filmar um pouco do carnaval aqui para mostrar para vocês como é que é o carnaval aqui na Suíça. Eu espero muito que vocês gostem, um grande beijo, até aos próximos vídeos e fiquem com a resta das filmagens. Tchau! Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.